Toda semana no quadro Participe, a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. Essa semana você vai ficar sabendo como contribuir na atualização de uma lista de substâncias que não devem mais ser usadas em cosméticos. As sugestões devem ser enviadas para a Anvisa até o dia 14 de outubro. Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes têm no rótulo os nomes dos componentes usados no processo de fabricação. E é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a responsável por definir o que pode estar presente nas fórmulas. Segundo a agência, desde 2005, não são encontrados produtos comercializados no Brasil que contenham alguma substância proibida. Atualmente, 400 substâncias são proibidas porque podem apresentar risco à saúde do consumidor. E esse número pode aumentar para mais de 1.300 substâncias. A Anvisa colocou em consulta pública um regulamento técnico dos países do Mercosul, que trata do uso de certas substâncias na composição desses produtos. E quer saber se o consumidor já teve problemas com algum deles. Essa lista é importante porque tem ingredientes que não podem ser utilizados em cosméticos, até por conta da segurança desse produto. A medida devem incluir na lista de proibições da Anvisa, substâncias como o óleo de verbena, usado em determinadas fragrâncias. Segundo esta médica, alguns pacientes buscam atendimento porque apresentam irritações na pele, após o uso de produtos que contém essa substância. Geralmente, o mecanismo que causa lesão é uma irritação primária. E para ocorrer essa irritação, o que precisa é de ser uma substância forte em contato com uma pele que perdeu aquela função de barreira. A consulta pública que amplia o número de substâncias proibidas pode ser respondida pela internet, pelo site www.anvisa.gov.br. O prazo para participar é até 14 de outubro. O que pode ocorrer é alguém sugerir tanto a exclusão do ingrediente como a inclusão de outros que não estejam lá contemplados. Mas só depois da consulta pública a gente faz a avaliação final.